Agora fechando o carro BNDES deste sábado nós estamos aqui em Joinville na Manchester Catarinense Eu estou no bairro em Nidiu, na verdade automóveis binário que atende todo o estado catarinense Com ofertas imbatíveis, ofertas incríveis, é que a loja compra em grande quantidade E aí consegue oferecer a você um veículo bacana com preço melhor ainda alemão Bom dia, vamos vender muito mais hoje Bom dia Fabio, com certeza, tem bastante ofertas hoje para vocês aí Muito bem, confere então comigo, a primeira super oferta aqui do automóveis binário Eu tenho para você, aqui no automóveis binário, este Peugeot 408 é um completão 2012 é o ano, ele vai com ar, direção, vidros e travas elétricas Preço de mercado dele é R$ 34,900 Aqui no automóveis binário, só R$ 31,900, eu disse R$ 31,900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta, Citroën Aircross, esta é uma 1.6 2012 É completaça, é top por R$ 34,900 Apenas R$ 34,900 Olha o preço dela de mercado é bem diferente aqui É muito mais barato porque automóveis binário compra em grande quantidade Está com o pátio lotado e oferece para você a melhor oferta Mais uma, Citroën C4 RET, câmbio automático 2011 é completão Por R$ 26,900, apenas R$ 26,900 Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este telefone é o telefone da loja e também o WhatsApp A Automóveis Binário entrega o veículo para você em qualquer parte do estado catarinense Não tem problema, esteja onde você estiver Manda mensagem agora para este telefone, que é o telefone da loja E também é o telefone WhatsApp para você manter contato Mais uma super oferta, Citroën C4 Este é um 2.0 câmbio automático, é um Picasso 2012 De R$ 41,900 por R$ 31,900 R$ 31,900 é R$ 10,000 de desconto O desconto é real, pode acreditar Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na tela Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Focus RET Ele é completão 2009 por R$ 28,900 R$ 28,900 E além destas ofertas alemão, tem muito mais aqui no pátio da loja É só mandar mensagem para o WhatsApp que está na tela Que vocês atendem todo o estado catarinense Com certeza Fábio, e o que não aprovar 100% Nós parcelamos a entrada no cartão em até 12 vezes Muito bem, é Automóveis Binário que quer oferecer a você a melhor oferta Programa Carro Bem 10 volta aqui no SBT no próximo sábado Todos os sábados das 10 às 10h30 Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis Esperando por você!